Recado do Telespectador, 99111443, enche o telão. Boa tarde, Nico. Olha, aqui é o Valdeci do Jardim Primavera, com a Ana Fabriciano. A minha filha, Sarinha, falou que só almoça bem vendo o Balan Geral. Ela falou que você é nota mil. A Sarinha, olha que inteligência essa menina. Tá ali, o pratinho dela é tipo uma estrela e tá ali, ó, comendo abobrinha lá. Menina boa, abóbora, carninha, feijãozinho. Aí, por isso que ela é uma menina inteligente. Tá lá. E eu tô fazendo uma cara feia aqui, ó. Não sei por causa de que não, mas eu tô. Olha lá. Tamo junto. Um beijo pro C, viu, Sarinha? Valeu, Valdeci. Obrigado pelo carinho. Um beijo na turma de Coronel Fabriciano. Viva o Jardim Primavera. Boa tarde, Nico, e toda a equipe do BG. Parabenizo a você e toda a equipe do BG pelo profissionalismo e por excelência. Grande emprestador de serviço na comunicação. Esta é a minha esposa, Margarete. E minha neta, Jade. Promessa do nosso Deus. Minha neta é do Vinhático. Conheço o Vinhático demais. São Geraldo da Piedade. O time do AB já jogou lá, fi. Ó. Tamo é tempo 3x1 lá. Eu sou do bairro Tiradentes. Leverino do Tiradentes. Um beijo pro C, pra sua neta, Jade. E pra sua esposa, Margarete. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa, Nico. Boa tarde. Viu? Tudo bem com vocês? Tudo já? Sou a Marlúcia de Trumiritinga. Ué, é a praia do Jaó? Não é não, rapaz. Não é não, não é não, não é não. Manda um abraço pra mim e pro meu esposo Wellington. Estamos aqui ligados no seu programa. Nesse horário, eu estou no trabalho. Mas meu esposo está ligadinho no BG. Você são nota mil. Um abraço. A Marlúcia mandou antes a mensagem. É, mas ela está no trabalho. Mas o esposo está acompanhando. Por hoje é só.